Bom dia pessoal, hoje é mais um vídeo para o canal, seja acertado, deixar o seu like e se inscreva no canal. O vídeo de hoje é me arrumando para a festa carnaval da minha escola. A Maria acabou de acordar, olha a cara de preguiça, olha a cara de preguiça da Pint. Oi Pint, olha a cara de preguiça. Mostra aí a sua fantasia para o pessoal que está a fantasia, do que você vai? Vou vir de princesa unicórnio, e com essa fantasia, a casa tem só a princesa. É unicórnio, olha aqui gente, ela é toda com heredinha. Nós compramos lá na China. É, meu Deus, dois meses já chegou. Levou dois meses para chegar lá da China. No mês de dezembro. Que legal, o que mais que tem? Tenho a asinha colorida, o meu arquinho. O que mais? Mostra para o pessoal. Meu sapatinho, olha. Que lindo. Tem glitter aqui. Então tá bom. E a rosa no bota. Então tá bom. Então daqui a pouco vocês vão ver a Maria vestida com a fantasia. Vamos fazer uma mágica? Tô quase pronta, gente. Eu vou escovar meu dente e pentear meu cabelo. Então vamos lá. Agora eu vou escovar meu dente no meu banheiro. Gente, agora eu vou escovar meu dente. É a minha escova é rosa. Então vamos lá. Diga bom dia, pessoal. Bom dia, chocolate. Agora eu vou pentear meu cabelo na minha escova cor de rosa. É muito boa essa escova, não dói para pentear. Gente, me falem que o seu carnaval vai ser hoje na sua escola ou você vai passar em casa? É, coloque os comentários lá no Instagram. Põe fotos de como vocês se arrumaram para o carnaval que a gente quer ver. Arrume-se comigo para o carnaval da minha escola. Eu fiz uma manobra. Opa! Então caiu. Minha escovinha é rosa. Muito bem. Aí, foi. Vou colocar o meu aqui. Muito. Então vamos lá. Batomzinho. O meu é rosinha bem fácil. Hum. Eu gosto muito desse batom até tá acabando. É tanto que você gosta, né? Uhum. Agora eu vou passar coisinha. Ai! Saiu a pontinha. E aí, agora vai brilhar. Agora os lábios vão brilhar. Brilhou. Olha que bom pessoal. Brilhou os lábios de princesa, unicórnio. Agora, a sombra. E agora a sombra. Bem clarinha, né? Vou limpar aqui a minha coisinha. Uhum. Tá assim. Qual dessas eu passo? Essa rosa. Daí eu vou passar um pouquinho de branco. Isso. Pra ficar bem claro. E tudo são brilhantes na minha sombra. Hum. A maquiagem do carnaval é brilhante. Clarinha. Posso até tá borradinho um pouquinho, mané? Com a mão. Acho que eu lio. Ó. Vou passar aqui. Isso. Tá bom. Ó. E aí, ó. Nossa, uma coisa... Agora outro olho. Ó. Deixa eu passar um pouquinho mais. Ó. Eu vou passar agora um pouco de branco. Vai ficar clarinho. Olha. Ficou bem feito branco. Uhum. Ficou bem clarinho. Ficou bonito. Fofinho. Igual aqui, ó. Meu tutuzinho tem rosinha. E aí? Então vamos lá. Outro olho. Uhum. Corre um pouco. Não foi mal. Tá achando igual, hein? Quando passa a sombra e borra. Uhum. Agora o branquinho. Um olho bonitinho e o outro tudo cagado. Não, tá bonito. Vai lá. Agora o branquinho. Pronto. O branquinho. Contra. Muito bom. Pronto. Uhum. Muito bom. Agora a Maria está pronta. Já se arrumou para o carnaval. E daqui. Da minha escola. Que linda. Rume-se comigo para o carnaval da minha escola. Jogue beijo. Beijo. Gente, eu vou. Olha, já colocou a asinha. Tire para o pessoal. Que linda. Então, é isso aí. Depois a gente filma a Maria voltando. E contando como que foi o carnaval. O carnaval. Tá bem. Aê, pessoal. A Maria chegando. Que linda. Princesa-unicórnio. Cainha. Princesa. Que linda. Acabei de chegar. É. Gente, acabei de chegar na escola e foi muito legal. Eu fiz uma brincadeira. E a gente ficava assim, ó. Daí os outros passavam. E eu fui com a moça lá. Eu fiquei lá. E a gente foi as últimas. Mas quando a gente passou, passou. Parecia que a gente fez um caminho. Que chique. Fez um caminho de pessoas. Foi muito legal, então. Uhum. Que legal. A gente adorou. Adorou o carnaval na escola. Uhum. Tinha muitas crianças fantasiadas? Tinha. É, como que era a fantasia? Tinha uma de Branca de Neve. De Elsa. Que linda. Esqueci. De... 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 Cinderela. Que chique, então. Foi muito legal. Então, pessoal. Gostaram do vídeo? E de Minnie. E de Minnie. E se vocês gostaram? Dê muitos likes. Se inscrevam no canal. Pra gente ter um milhão de inscritos. Gente, um milhão. Um milhão. Um milhão. Uhum. Uau. Pra ficar legal. Deixa o seu like. E se inscreva. No canal. Beijos, pessoa. A Maria cansou. Jogue beijo, povo pessoal. Que linde. E se inscreva.